Olá, meu povo! Então, quando os militares, dependentes, pensionistas e tudo mais, eles têm direitos a fazer empréstimos, e esse é um grande mercado de empréstimos para militares. Só que, alguns anos atrás, o que aconteceu? Eles limitaram a margem de empréstimos para 30%. E aí, o mercado de empréstimos para militares e pensionistas caiu, despencou, e essa questão foi levada até o STJ. O STJ julgou o seguinte, gente, eu vou deixar esse julgado aqui. Margem consignável de empréstimos para militares, 70%. É isso que você ouviu. Não é 30%, Giovanni? Não, é 70%. Olha só. Os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou proventos brutos dos servidores militares. Aquela margem de 30% é para servidores civis, e eles utilizaram para servidores militares, e aí não pode. Então, servidores militares, pensionistas, aposentados e tudo mais, aposentados não, né, reformados, a margem voltou, 70%. Então, certamente, você está recebendo aí um monte de cartinha e tudo mais, telefonemas, principalmente, te dando aí oportunidades aí, oferecendo empréstimos para os senhores e para as senhoras. Mas isso decorreu desse julgado aqui, desse julgado aqui mesmo. Foi dele que retornou, restabeleceu a margem consignável aí de 70%. Vou deixar esse julgado aqui na descrição do vídeo. Espero ter ajudado um pouquinho que seja. Continue conosco, se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!